Olá, como é que vai? Tudo bem? No vídeo de hoje eu vou trazer para você detalhes bastante interessantes sobre o concurso do IBGE, agora, sob a ótica da Banca da Fundação Getúlio Vargas. Você que quer ser recenseador, que quer ser agente censitário, municipal ou supervisor, fique de olho, nós temos muitas, mas muitas e muitas mesmo, muitas vagas para você. Tá bom? Fique de olho, fique até o final, acho que você vai gostar. Eu sou o Daniel, Daniel Pereira Coates, sou treinador de concurseiros, eu tenho uma metodologia de estudos bastante interessante, que está aqui toda ela, na descrição do vídeo, tem os links aqui para você olhar. Tenho cursos, eu tenho como estudar melhor, eu tenho livros aqui de como fazer um estudo de qualidade para qualquer coisa, para a OAB, para o Enem e para concurso público. Tá bom? Dê uma olhada na descrição do vídeo aqui embaixo. Muito bem, não se esqueça, dê like, comente, me propague nas suas redes sociais que eu vou ficar envaidecido demais. Vamos lá? Direto ao ponto, sem enrolação e também sem edição do vídeo. Olha só. Concurso bastante aguardado, né, gente? O IBGE visando fazer o censo demográfico, que já está uma novela, já está uma novela, mas o censo demográfico agora para 2022, visando, então, o censo, o IBGE precisa fazer a contratação temporária, temporária, através de PSS, né, para o censo, para especificamente o censo. Ontem, esses dias atrás, já falei, ontem, já falei sobre uma outra banca que visa também abastecer o censo e, hoje, vou falar para vocês sobre o outro concurso, né, que, na verdade, são dois editais, o outro concurso, então, vou tratar como outro concurso, para também abastecer o censo 2022. Olha só, vou aqui desdobrar para você. Acabou de ser publicado pela Fundação Getúlio Vargas, depois dei uma olhada lá, Fundação Getúlio Vargas, barra, concursos, dois editais de PSS, até anotei aqui para não me perder, para as seguintes funções. O primeiro edital é para agente censitário, tanto agente censitário municipal, quanto agente censitário supervisor. Nós temos 5.450 vagas para agente censitário municipal, o famoso ACM, e teremos também 18.420 vagas para agente censitário supervisor, que tem a sigla ACS. A prova objetiva para todos esses cargos aí, agente censitário, tanto supervisor quanto municipal, a prova objetiva terá um caráter eliminatório e classificatório, é uma prova objetiva só. E a inscrição custa R$ 60,50, e vai do dia 15 do 12, 15 agora de dezembro, até o dia 29 de dezembro. Veja que é um prazo curto, não é um prazo muito longo. A prova está marcada para o dia 27 de março. Portanto, as informações importantes para você que quer ser agente censitário, tanto municipal, quanto supervisor do IBGE, para as provas acontecer no dia 27 de março. Olha só uma coisa. As provas serão 60 questões, 10 questões de português, veja como é importante aqui, português, 10 de raciocínio lógico, 5 questões de ética no serviço público, 15 questões de administração em situações gerenciais, e 20 questões de conhecimentos técnicos mais específicos com a área de censo municipal e de agente censitário supervisor. Tá bom? Então, esse é o primeiro grande edital da Fundação Getúlio Vargas. O segundo edital que também saiu, que quero desdobrar para você, lá pela Fundação Getúlio Vargas. O cargo agora é recenseador. Recenseador é aquele que sai colher as informações na rua, nas casas das pessoas. Serão, anote aí, olha gente, isso que é importante, 183.021 vagas. É vaga para chuchu. Taxa de inscrição vai ser R$ 57,50. A inscrição, as inscrições vão de qual período? Também do dia 15 de dezembro até o dia 29 de dezembro. A prova, igualmente, deverá ser aplicada no dia 27 de março. A prova também terá caráter eliminatório e classificatório para recenseador, nós teremos 10 questões de língua portuguesa, 10 questões de matemática, 5 questões de ética no serviço público e 25 questões de conhecimentos técnicos. A prova, tanto para agente censitário, municipal e supervisor, quanto para recenseador, não é das mais difíceis, mas você precisa estudar. Relembrando o resumo da ópera, a Fundação Getúlio Vargas publicou dois editais, um para agente censitário municipal e para agente censitário supervisor e o outro edital para recenseador. Não esquecendo que você tem que olhar no edital, porque lá tem requisitos básicos para você cumprir. escolaridade e uma ou outra coisa que você precisa levar lá. Tem uma situação que eu quero que você dê uma olhada no edital também, que fala sobre, sobre o que, professor? Que fala sobre isenção de taxa de inscrição. Aí tem um procedimento todo especial que você pode pedir a isenção da taxa de inscrição lá dentro do site na hora da inscrição, desde que cumpridos certos requisitos que estão lá no edital que eu quero que você dê uma olhada. Legal, então? Então, foi dada a largada. De novo, nós entramos no novo processo de depuração, um novo processo para abastecer o Censo 2022. Tomara que dê tudo certo, que nós tenhamos realmente a verba necessária para o Censo, porque essas coisas sempre dependem de verba para a contratação das pessoas. Mas o edital já está na praça, o edital da Fundação Getúlio Vargas, oferecendo 183.021 vagas para recenseador, 5.450 vagas para agente censitário municipal e 18.420 vagas para agente censitário supervisor também, relembrando que essas vagas aqui, que este concurso, que esse PSS visa abastecer somente durante o tempo em que durar a contagem e o Censo 2022. Tá bom? Era isso que me competia trazer aí para vocês. Não se esqueça, inscreva-se, acho que esse concurso é muito bacana, muito interessante, até para testar o seu conhecimento, o conhecimento é basilar, não precisa ter um conhecimento muito apurado, mas obviamente que a qualidade dos candidatos na prova vai provavelmente elevar a nota de corte, a linha de corte nessa prova aqui, porque ela é bastante concorrida, mas não é difícil, isso que é importante para você. continue estudando, veja que a prova é só no final de março, então você tem tempo de estudar e olhando lá no site, olhando no site da Fundação de Tudio Vargas, olha só, eu encontrei também uma coisa que está junto lá, tanto no cargo de recenseador para aí de agente censitário, você tem os anexos de distribuição de vagas, que você tem que dar uma olhada, além de ler ou editar, obviamente. E aí tem duas coisas muito bacanas que já é o material para você estudar, lá tem o código de ética profissional do serviço público do IBGE, que consta na prova aqui, a situação de ética, ética, que está dentro desse código de ética profissional do servidor público do IBGE, este código está dentro aqui, está junto, tem um linkzinho, você não precisa nem comprar, você já vai ali e dá uma estudada boa no código de ética profissional, porque nós teremos cinco provas, cinco questões, aliás, de ética profissional, lá no cargo de agente censitário e no cargo de recenseador também cinco questões, que já estão aqui praticamente, o material já está aqui, não precisa nem comprar. E também nós temos aqui, lá no link da Fundação Getúlio Vargas, na hora que você for olhar o edital, também tem uma postilazinha que a FGV publicou, que é uma postila de estudo dos conhecimentos técnicos para recenseador e uma postila de conhecimentos técnicos também para a Fundação Getúlio Vargas, desculpe, para conhecimentos técnicos, também para agentes censitários, Fundação Getúlio Vargas e a banca. Está legal? Por que eu quero dizer isso? Porque boa parte da matéria que será exigida de você de você como conhecimento já está no site da própria Fundação Getúlio Vargas, aqui na hora da inscrição você já vê. O resto, português, raciocínio lógico, administração e situações gerenciais, aí sim tem que ser produzido um conteúdo por você ou eventualmente compra de algum site de alguma empresa que trabalha com essas matérias, mas de um modo geral parte do conteúdo que você vai utilizar na prova da Fundação Getúlio Vargas tanto para recenseador quanto para agente censitário já está lá para você simplesmente baixar e estudar. Ufa! O vídeo ficou um pouco longo mas é bem assim mesmo eu quis trazer olha aqui o papel aqui eu dei uma organizada nas informações para que você consiga absorver da melhor forma possível. Agora o próximo passo depois de assistir esse vídeo vai lá na Fundação Getúlio Vargas barra concursos tá? E dê uma olhada lá concursos e andamento se você se perder e você já vai ver lá IBGE o IBGE então tem dois dois editais que você vê o que que melhor lhe interessa aí tá bom? Muita gente me pergunta professor eu consigo fazer inscrição para todos esses concursos e aproveitando melhor até que consegue mas o grande problema é nós sabermos se a prova não será no mesmo momento isto é no mesmo horário então esse é um problema que a gente tem que observar além de que para cada cargo desse aqui tem uma qualificação que você precisa ter basta ver se você tem essa qualificação em relação aos estudos em relação à documentação tá bom? é isso gente ufa! muito obrigado por acompanhar o meu canal um grande abraço até mais tchau tchau tchau! 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 tchau!